Já fazem sete horas que eu estou segurando uma enxurrada de merda dentro de mim, pois estou com diarreia. Casimiro, por que você não vai cagar? Não é essa a questão. Não tá legal. Beleza? Sim. Hoje já caguei mais de oito vezes pela manhã. E... Se eu não tivesse em live, essas oito virariam dezoito.